Associação da União do Contrêmio, desistindo mais atentos à questão da educação, mas aqui no Rio de Janeiro, tudo isso é destinatário a ter um resultado muito provável e essa questão do país, com maior número de analfabetos de educação e educação, estamos lá, bem acolhada, com os três, uma terceira posição, e os dados, sobre o Instituto de Pessoa, do Comprimento da Educação. A pesquisa prefeita nasceram os três últimos exercícios de atalho comunitário para o Instituto de Educação do Filmo do Bloco. A posição negativa de destaque do analfabetismo, pelos próprios traços e investimentos da educação, em base de alunos e associações de políticas públicas eficazes, e de graça cidades particulares, para o ensino que é uma companhia ensinada atual, e eles não serão eficazes. Não é porquê, nós trabalhamos no discurso, com dados dos três, dos seis filhos de gênero. A novidade é que você estuda mais foca em um lado a lado, o desempenho de cada município, a taxa de cada município, e em cada um dos seis que nós trabalhamos, e o nosso ensino é que tem mais muitas ideias. O analfabeto mostra que tem quatro municípios do Rio Grande do Bloco, acrescentam taxas de atalho comunitário do estado político. O município da pesquisa é tão diminuída pelas atalho comunitárias na área da educação. As cidades, como na tese de alfabetismo, são para a limite, e até 93% de alfabetos. A parte do Instituto de Desenvolvimento da Educação, os gestores precisam ficar em alerta em relação à educação dos municípios. é preciso primeiro voltar para a educação das crianças, para que elas não se tornem adultos e alfabetos. Depois, cuidar melhor dos programas, onde a organização de jovens dentro do Brasil, no nosso entendimento. Esses programas precisam estar mais conectados. A necessidade desse público-alvo, não é como é que está mais do que os personalizantes que passam daí. Esses movimentos da educação dos municípios da educação dos municípios do alfabeto. E, para o escolar, aprender a qualificar e qualificar os símbolos, voltando a aprender a ler e a escrever, ele precisa entender que isso vai fazer esse tempo na vida dele. Doutor Jair de Campos do Estado, tem um novo concebido. A Secretaria de Reforços, entre o Considência do Jardim e o Cidadão do Trabalho. E, a nova casa que fez a votação, para o novo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Gerdão de Jardim e o Cidadão do Estado, com o passe na linha desta quarta-feira, adotando a falta de um senhor atortado, que se aposentou no ano passado. Conselheiro de Perdoe de Arles, que é uma experiência muito rica, mais pública. É o mais importante, é uma pequena experiência real, é uma equilíbria, é uma experiência, a admiração pública. Então, o Perdoe de Perdoe de Tomas, com as requisitos, e eu tenho certeza que o tremor fica mais fatal, sendo para cumprir a sua missão. É um preparado, maduro. e eu vou ser assomado, para surgir a coisa pública. O novo Conselheiro vai formar, e hoje em dia, pela Universidade do Fortaleza, e agora, as treinas, são de treinagem, além de responsabilizações, para a Universidade da República. No último caso, se ocupa, foi o que se atrapalha, foi o que foi consumido. Só o governo tem usado, certo? Eu disse, é o primeiro que a gente tem. muito importante, também, é feita o que a gente tem, que é o que são feitas e muito importante. O Pará, não é como se está, tem uma coisa, tem uma experiência. Foi 12 anos, foi feita do Estado, foi feita do Estado, que se eu quero, que é o que é o que é o sujeito, foi feita do estado, e eu quero, com uma experiência de um conhecimento, que é o que é o Estado. Mas, por isso, eu não acho que tudo se desculpa, mas, eu não acho positivo, um dia, com certeza, o tempo que é possível fazer para cada um dia, que é possível se aplicar os impulsos, que as perdiências é possível fazer aquele que a sociedade desenvolve. Mas, também, a partir do momento, foi a recuperabilização da lei, porque agora você deve passar com esta sua situação, com essa mesma mudança que ele está, que, até o final da lei e a sua capacidade, então, as consequências das Yourselfens, e as percepções grandes outras coisas, e o direito com a gente que está no limite de salão do dia, é a unidade com a gente que está no limite de salão, e a maior parte da paz, é que se enriquece os factores que eles falam para o dia, que não têm tanto tempo que eles venham ter o direito dos anos. Os no limite dos anos de terminação de relação a gente, que deve ter feito quando ele entero, que deve ter feito feito por volta do dia. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?